É meus amigos, a FIFA na semana passada divulgou o nascimento de um novo e maior mundial de clubes que irá ser disputado de 4 em 4 anos, assim como o mundial de seleções mas sempre no ano prévio da competição de seleções A primeira edição será em 2025 e contará com incríveis 32 clubes, mas ainda não a sede definida E é bem provável que aconteça nos Estados Unidos, México ou Canadá, que são as sedes da próxima Copa do Mundo mas o novo torneio de clubes da FIFA ainda tem mais dúvidas do que certezas Mas antes de saber mais detalhes desse novo mundial, já vai se inscrevendo no nosso canal e ativando as notificações para não perder nenhuma novidade sobre o mundo do futebol E já vai deixando aquele like bonito se gostar do vídeo Sem mais enrolações, bora lá conferir tudo sobre esse insano mundial de clubes da FIFA Essa nova versão do mundial de clubes trata-se de uma ideia que já havia sido aprovada mas que infelizmente foi adiada pela pandemia do Covid-19 Com 24 clubes apenas, esse mundial deveria ter ocorrido em junho de 2021 na China Mas essa janela no calendário acabou ocupada pela Euro e a Copa América que deveriam ter ocorrido em 2020 e foram adiadas por conta da pandemia Mas quem vai jogar o novo mundial? Quais são os clubes? Essa é a principal dúvida de todos os amantes do futebol E infelizmente ainda está sem resposta Em março de 2020, quando a pandemia estourou estavam prestes a ocorrer essas definições sobre o mundial novo aquele de 24 times Naquele período, a FIFA havia designado apenas 6 vagas para a América do Sul Decisão que provavelmente vai mudar depois da Argentina ter levantado a taça da Copa do Mundo E além do mais, essa divisão de vagas por continente ainda não existe para esse mundial de 32 clubes A Comebol agora pretende pedir 8 lugares A FIFA trabalha com a ideia de dar 12 vagas para a Europa mas ainda não há conversas nem com as Confederações Continentais e nem com a ECA Associação de Clubes Europeus Além de estabelecer o número de vagas é preciso estabelecer também os critérios para escolher quem vai ocupar as vagas E aí está a maior dor de cabeça para as Confederações Continentais Este quebra-cabeça é bem complexo Porque no período de 4 em 4 anos entre cada edição de um novo mundial de clubes pode haver múltiplas combinações de resultados nos torneios continentais Aí fica bem mais difícil definir um critério que não gere reclamações No caso da América do Sul, quem se classificaria? Os campeões e os vices da Libertadores? E se houver campeões repetidos no período? Iriam os vices? Ainda não há respostas Em 2020, havia muitas divergências entre a FIFA, Comebol e UEFA A FIFA queria que os classificados chegassem ao Mundial via Copa Libertadores e Champions League para garantir os melhores times no torneio Mas as Confederações Continentais até topavam isso Mas também queriam vagas via Copa Sul-Americana e Liga Europa Pois ali certamente viram Uma forma de bombar as suas competições com menos prestígio E a volta do Intercontinental vai acontecer? No pacote de ações em conjunto entre Comebol e UEFA existe sim a ideia de ressuscitar a Copa Intercontinental que entre 1960 e 2004 era disputada entre os campeões da Champions League e da Copa Libertadores da América Mas ainda não há um plano concreto Também por dificuldades no calendário A união Comebol e UEFA já resultou na abertura de um escritório conjunto em Londres e na realização da finalíssima entre os campeões da Euro e da Copa América E também o Intercontinental Sub-20 A primeira edição desse torneio foi disputada em Montevideo entre Penharol e Benfica Mas me contem Já acostumada com os brasileiros? Deixe também nos comentários Um forte abraço e até a próxima